Queria te dizer que daqui a pouco tem The Strokes E a gente tá aqui pra achar o quê? O maior fã de todos Eu tô assim, já olhando pra ver se tem alguma camisa de banda Amiga, vai, ajuda a gente aqui Que eu tô pronta Tô pronta, vamos Tá pronta? Tô pronta E aí, vamos, partiu Posso? Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Renan Renan, ó, presta atenção Tu é fã mesmo, The Strokes? Eu gosto desde... Quem do sábio? Eu gosto desde 2015, 2016 Bom, desde 2015, 2016 2005, aí bem melhor Então vamos lá, vou te fazer umas perguntas, tá? Mas presta atenção Vale ponto Ok? Vamos lá Ó, eu vou te mostrar as plaquinhas De verdadeiro ou falso Tá bom? Ok Ó, pega a plaquinha Uh, favorou Arrasou Em gíria de Twitter significa Ó, a banda surgiu em Nova York em 1998 Então você acha que é verdadeiro? E é verdadeiro! Êêêê! Êêêêêê! Êêêêê! Vai, vamos, vamos Vamos, próximo O vocalista Julian Casablanca Julian Casablanca É vocalista? Isso, calma Ele se apaixonou pelo Brasil em uma vinda ao país E deu de um dos seus gatos o nome de Tom Em homenagem a Tom Jobim Falso ou verdadeiro? Não, gente, infelizmente Vai repetir, ó, vamos lá O vocalista Julian Casablanca se apaixonou pelo Brasil em uma vinda ao país E deu o nome de um dos gatos dele de Tom Em homenagem a Tom Jobim Falso Falso? Acertou! Meu Deus! Esse sim Gente, olha, não vai falar que eu roubei Porque o diretor perguntou pra eu falar de novo, tá? Pelo amor de Deus Próxima, vamos lá O integrante brasileiro da banda Fabrizio Moretti Nasceu em Curitiba Curitiba? Essa eu vou chutar Eu vou pro verdadeiro Ele chutou o verdadeiro E errou Ah, então tudo bem, tudo bem Calma Agora, agora Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Ah, é carioca, gente Vamos pro próximo, ó A banda ganhou seu primeiro Grammy em 2021 Primeiro Grammy em 2021 Eu acho verdadeiro Aê, Brasil! É ponto do Samirers Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá ficando bom, hein, Samirers? Vamos lá Vou fazer uma última pergunta Ó, o vocalista da banda É filho do dono de uma agência de modelos Que revelou a Gisele Bündchen Sei lá Verdadeiro? Meu Deus, ele aceita até sem saber Verdadeiro Brasil É gol, é tetra, Samirers Ah, muito obrigada Eu estou completamente Eu estou completamente emocionada com o Renan Estou chorando De tanta felicidade Gente, olha Eu estou lacrimejando Para falar a palavra certa Renan, obrigada, meu amor Ele realmente é fã E Dora Levamos esses 500 pontos Inventou Coitada Não, a gente Arrasou, ganhamos Não, arrasou, ganhou Vamos também dar De César O que é de César Pelo amor de Deus Hein, Renan? Ai, meu Deus Vamos ver o placar, então? Não, peraí Eu tenho que ver a Ruivinha Que placar Coitada da pobre da Ruiva Ruivinha, cadê a gata? Fala comigo Oi, oi, oi Estão me ouvindo? Estou te ouvindo Vai que é sua Adora O desafio, meu amor Daquele jeitão Estou aqui com o Heitor E aí, como é que você está achando o show? Olha, todos os shows muito bons A esperança é o Stroke Ser o melhor que tem Mas será que ele é fã mesmo? Bora ver Agora Vou te fazer umas perguntas São cinco perguntas, né? Sobre ele De Strokes E aí, para ver se você Vai levantar a plaquinha Se é verdadeiro Ou se é falso Vamos lá Ele já queria olhar aqui, gente O negócio aqui da pergunta Vamos lá A banda surgiu Em Nova York Em 1998 Verdadeiro ou falso? Sim É, tô gostando, hein? Vamos lá O vocalista Juan Casablanca Se apaixonou pelo Brasil Em uma vinda ao país E deu A um de seus gatos O nome de Tom Em homenagem A Tom Jobim Verdadeiro ou falso? 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 Nasceu em Curitiba Falso? Ou verdadeiro? Falso? Falso? Vamos lá A banda ganhou O seu primeiro Grammy Em 2021? Depende A banda ganhou O seu primeiro Grammy Em 2021? Verdadeiro ou falso? Falso? Bom, né? Falso ou verdadeiro? Errou É verdadeiro Eles já lançaram Sete álbuns Até hoje Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Vamos lá Última pergunta O vocalista da banda É filho do dono De uma agência de modelos Que revelou o Gisele Beat Verdadeiro ou falso? Na mínima ideia Eu acho que é falso Era verdadeiro Então é isso, gente Vamos ver mesmo Quem que acertou mais Qual é o fã que ganhou Que acertou mais perguntas Então vamos voltar pro estúdio E aguardem Passada Ele é muito fã Ele é muito fã Mas aí no final Decaiu, meus amores O declínio O Renan Da Dora lá O Renan entregou tudo Eu quero ver no placar E assim, vou falar também Que a Ruivinha é assim, ó Qual é Qual é o integrante da banda Eu amei essa dinâmica dela Qual é o integrante da banda Eu sou com essa dinâmica Muito fácil, gente E mesmo assim ele perdeu Verdadeiro ou falso? E mesmo assim ele perdeu Ele estava assim, ó Se desfazendo Ele estava fazendo Ah, por favor, meu amor Eu sou muito fã